discutir a necessidade de um novo marco regulatório para as comunicações eletrônicas no país. E eu acho que isso é um debate extremamente importante, ele tem de ser feito, ele será feito basicamente no Congresso, é aí que o país aprova as suas leis e é aí que ele terá que ser feito. Pois bem, é o seguinte, as telecomunicações, ou melhor, as comunicações eletrônicas, elas estão vivendo um enorme desafio no mundo hoje, um enorme desafio. Um desafio que carrega a possibilidade de problemas, mas mais do que isso, um desafio que abre enormes perspectivas para esse mundo. Cada vez mais se dissolvem as fronteiras entre o que era antigamente as telecomunicações e o que era a radiodifusão. Antigamente era voz de um lado, radiodifusão de outro. Hoje em dia, esse processo, nós estamos vivendo isso, esse processo de convergência de mídia, faz com que cada vez mais as fronteiras entre o que era a radiodifusão e o que era a telecomunicação vão se dissolvendo, essas fronteiras vão se dissolvendo. Vou dar um exemplo a vocês, eu gosto sempre de citar isso porque simbolicamente isso mostra muita coisa. Digamos que isso aqui seja um aparelho de televisão portátil. Ele transmite um sinal de TV aberto, gratuito, que chega a qualquer um. No ônibus, na rua, em casa, no trabalho, ele tem um sinal aberto de televisão de radiodifusão. Digamos agora que isso aqui é o meu aparelho celular. Ele transmite um sinal de telecomunicações por uma tecnologia 3G e pode evoluir para qualquer outra, etc., mas é um sinal fechado, é um sinal dedicado ali, que pode também transmitir televisão igualzinho à TV aberta, apenas, entende? Ele não é um sinal aberto. Ele pode ser gratuito ou não. Não necessariamente ele é pago, depende do modelo de financiamento que a companhia de telecomunicações tiver adotado. Então, reparem só, é evidente que nós temos um aparelhinho de televisão aqui e aqui um celular, ninguém vai ficar andando com dois aparelhos. Todos nós teremos um aparelho só que receberá indistintamente tanto um sinal de radiodifusão de televisão aberta, gratuito, como um sinal de televisão fechado, que pode ser gratuito ou não, de empresas telecomunicações, vamos dizer, o desdobramento de um... aquilo que se recebe na internet. Isso vale também para o computador que temos em casa. O computador e o aparelho de televisão são dois aparelhos, mas eles estão em processo de convergência e vão se fundir. Isso, cara, é diferente.